Eu aposto, eu duvido Que o seu coração já colocou outro em meu lugar No silêncio, no vento frio Na cama vazio, seus pensamentos eu vou visitar Agora que me acostumei a ficar sem você Não volto mais atrás da minha decisão Por favor me deixe em paz Segue seu caminho, eu me viro sozinho Nossos bons momentos, frases, sentimentos não Não importam mais Então deita Daquele nosso jeito Encosta a cabeça aqui no meu peito E sente o cheiro no seu travesseiro Eu deixei pra você lembrar Do meu jeito de sorrir Do meu jeito de falar E se te faltar coragem, eu manda saudade te visitar Agora que me acostumei a ficar sem você Não volto mais atrás da minha decisão Por favor me deixe em paz Segue seu caminho, eu me viro sozinho Nossos bons momentos, frases, sentimentos não Não importam mais Então deita Então deita Daquele nosso jeito Encosta a cabeça aqui no meu peito E sente o cheiro no seu travesseiro Eu deixei pra você lembrar Do meu jeito de sorrir Do meu jeito de falar E se te faltar coragem, eu manda saudade te visitar E se te faltar coragem, eu manda saudade te visitar E se te faltar coragem, eu manda saudade te visitar E se te faltar coragem, eu manda saudade te visitar